Está chegando o momento de irmos pro altar Gosto, mas antes da cerimônia devemos pensar E depois terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias Nós dois E se assim procedermos Seremos felizes Depois nada mais nos interessa Sejamos indiferentes Só nós dois A viver nós dois Eternamente Está chegando o momento de irmos pro altar Nós dois Mas antes da cerimônia devemos pensar E depois terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão Devemos trocar ideias E mudamos ideias E mudamos ideias Nós dois E se assim procedermos Seremos felizes Depois Depois Nada mais nos interessa Sejamos indiferentes Só nós dois Só nós dois Apenas dois Eternamente E nos interessa E nos interessa O tempo começa a brotar a linar E os soros do passado No passado estão presentes no amor E não envelhece jamais Eu tenho paz E ela tem paz Nossas vidas Muito sofridas Caminhos tortuosos Entre flores Esquitos demais Já não sinto saudade Saudades de nada que vi No inverno, no tempo da vida Oh Deus eu me sinto feliz Surge a borada Folhas a voar E o interno do meu tempo Começa a brotar a linar E os soros do passado No passado estão presentes no amor Que não envelhece jamais Que tenham paz Que tenham paz E ela tem paz As nossas vidas Muito sofridas Meus caminhos tortuosos Meus caminhos tortuosos Entre flores Espinhos demais Que tenham paz Já não sinto saudades 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 de nada que vi No inverno, no tempo da vida Oh Deus eu me sinto feliz Oh Deus eu me sinto feliz Oh Deus eu me sinto feliz Eu me sinto feliz